Viúva há quase 40 anos, Dona Zélia vive cercada pelas filhas numa casa simples na região leste de Goiânia. Nem mesmo uma cirurgia na coluna, que fez há dois anos, a impede de cuidar das tarefas de casa. Dona Zélia vai à casa, cuida das plantas, mantém as louças sempre limpas e está sempre com um sorriso no rosto. Quem vê essa aposentada de 79 anos assim, alegre e de bem com a vida, nem imagina as dificuldades que ela já enfrentou. A história dessa guerreira você vai conhecer daqui a pouco, porque Dona Zélia nos procurou porque tem um sonho, encontrar a família dela. Como foi dada para a adoção ainda criança, ela não se lembra dos pais e sabe apenas que teria 13 irmãos. Ela nunca conheceu nenhum parente. Eu tenho muita vontade de conhecer alguém, ao menos um irmão meu, para eu saber o porquê que me deram para os outros e esqueceram de mim no mundo. Nós já procuramos na internet, nós entramos com o nome dela e aí apareceu muitas pessoas com sobrenome Santos, as fotos, mas da mamãe, parente, sobrenome, foto, nós não encontramos ninguém. Zélia Soares do Santos, que foi alterado para Zélia Soares do Nascimento, quando se casou, nasceu numa fazenda, no município de Almenara, que fica no vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A cidade de Almenara, que tem pouco mais de 40 mil habitantes, fica a quase 800 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte, próximo à divisa de Minas Gerais com a Bahia. Importante ponto turístico, Almenara fica no encontro do rio Jequitinhonha com o rio São Francisco. A fazenda onde Dona Zélia nasceu, em Almenara, se chamava Represa. Ainda criança, ela foi adotada por uma família e levada de Minas Gerais para a Vitória da Conquista, cidade baiana que fica a pouco mais de 200 quilômetros de Almenara. Quando tinha entre 6 e 7 anos, Dona Zélia foi viver com outra família, desta vez em São Paulo. Ela conta que era tratada como escrava pelas famílias adotivas. Uma mulher que disse que era minha tia, eu fui para a casa dela e ela já tinha mais três crianças que ela cuidava, comigo fez quatro crianças, mas ela judiava demais de mim. E essa pessoa que me levou para São Paulo, ela via aquilo e ela pegou e me perguntou, você quer ir embora comigo? E eu pequena, falei, quero. E fui embora com essa pessoa. Isso ali por 6, 7 anos de idade? Isso. E aí, lá em São Paulo, como é que era a vida da senhora lá? Era assim, estranho, né? Porque a gente não tinha certo contato com o pessoal, a gente tinha um quarto muito longe da casa, que a gente dormia, que a gente... Era completamente diferente. E eu, muito pequena, e ela punhava eu para trabalhar, para lavar vazia, se as vazias não tivessem limpas. Ela jogava tudo lá no chão, aí eu tinha que pegar tudo de novo, lavar tudo de novo, apanhava. Foi, sim, uma vida sofrida. O sofrimento da dona Zélia na casa dessa família durou no período em que ela tinha de 6 a mais ou menos 15 anos de idade. Cansada desse sofrimento, ela acabou indo morar com uma outra família. Só que nessa outra família, a senhora também passou pelos mesmos problemas. Mesmo problema. As mesmas, como se diz, escravidão, né? Porque eu sofri muito, assim, de tratar das pessoas completamente diferente. E eu chorava muito por causa da minha mãe. Então, foi, assim, muito sofrido para mim. O que acontecia nessa casa, a senhora já adolescente ali? Ali, acontecia o seguinte, eu dormia mal dormida, eu comia muito mal, porque eles davam, sei lá, acho que era sobra de comida, não sei, não entendo. A senhora estava me contando, inclusive, que eles comiam pão do dia, pão fresquinho, mas a senhora comia pão velho. Isso, pão já, aquilo era um desgosto para mim, porque me dava leite com café frio e pão já de não sei quantos dias. Enquanto eles comiam pão fresco. Enquanto comiam os pãos frescos. A senhora nessa casa, ainda muito jovem, 15 anos de idade, era tratada meio que como uma escrava. Era, eu acho que sim, Luários. Hoje em dia eu entendo que seja, que foi assim que eles me tratavam. Até a comida da senhora era controlada e regulada? Era controlada e regulada, porque eu gostava muito de fruta, até hoje, né? Eu gosto muito de fruta e eu via aquelas frutas em cima da mesa, às vezes eu queria comer e não tinha jeito, às vezes eu pegava coisas escondidas na geladeira e comia, mas ela dava falta daquilo. Quem que mexeu? Foi você, não é para mexer e me dava aquelas coisas na cabeça, assim, sabe? Muito sofrida. A senhora chegou até em pensar em besteira? É, pensei em suicidar. Mas aí Deus é tão grande que não deixou acontecer que eu tinha que, eu tinha que casar e eu tinha que ter minhas filhas. Quando completou 20 anos e disposta a se livrar da vida sofrida e das humilhações, Dona Zélia deixou o estado de São Paulo e voltou para a vitória da conquista na Bahia, onde logo se casou. Ela admite que o casamento não foi por amor, diz que foi uma forma de buscar proteção. Era uma espécie de liberdade. Até eu falava assim, ele era um homem baixo, eu não gostava desses homens baixos, mas eu falei, esse aí é que vai me tirar desse sofrimento. E foi como de fato. Mas a senhora gostou dele depois? Gostei, depois eu apaixonei nele. Ele me tratava muito bem, assim, ele não falava, ah, você tá feia, ah, você tá gorda, ah, você é uma negra. Não, nunca falou isso pra mim. Então assim, aí foi um casamento onde a senhora foi bem tratada? Foi bem tratada. No interior da Bahia, o casamento ia bem, mas a vida do casal estava difícil. Sem alternativas, Dona Zélia e o marido vieram para Goiás de Pau de Arara, um tipo de transporte comum na época. A viagem durou vários dias e foi marcada por muitos problemas. Mesmo assim, o casal não desistiu. Nessa vinda de vitória da conquista da Bahia para Goiás, né, quando vocês chegarem em Goiatuba, a Dona Zélia estava me contando que naquela época, início dos anos 60, eles chegaram nesse carro e essas pessoas, cerca de 20 pessoas, foram levadas para uma praça pública, era uma espécie de um mercado de escravos, né? Era sim. O carro parou na praça pública. Na praça e aí os fazendeiros encostaram nos carros e ficavam olhando na gente pra ver o que que... Aí esse fazendeiro levou eu, meu escravo. E vocês foram escolhidos ali naquela hora? Foi escolhido ali. Ele falou sim pro motorista. Esse casal me serve, mas esses três aqui também. Então a gente foi em cinco pessoas pra essa fazenda. Em Goiatuba, cidade que fica no sul de Goiás, a família morou em várias fazendas. Na maioria, o casal trabalhava muito, em troca apenas da comida e do local para dormir. Muitas vezes, em cima de chiqueiros, junto aos animais. Tinha o lugar dos porcos e tinha outro andar, que era o paiol. E a gente dormia nesse paiol, junto com aqueles milho, com barata, com fedor de porco, curral do gado. Era tudo assim juntos. Então vocês dormiam no chiqueiro? No chiqueiro, a gente dormia no chiqueiro. Como é que era essa vida lá? Era uma vida assim, muito cansada, muito assim... Porque, Luares, o meu marido, ele falava pra mim assim, você topa sofrer junto comigo? Então eu não tinha escapo, sabe como é que é? Eu não tinha pra onde eu correr. Não tinha que falar assim, ah, eu vou largar desse homem porque a gente vive nesse sofrimento. Não, eu não tinha pra onde ir. Então era ali. Onde aparecia, vocês iam? A gente ia, porque não tinha outro jeito. No final dos anos 60, Dona Zélia, o marido e as filhas se mudaram para Goiânia. Na capital, o marido foi feirante e trabalhou em chácaras. Ela lavava e passava para sobreviver. Dona Zélia diz que foi uma excelente passadeira, tinha muitos clientes. Nos anos 80, o marido de Dona Zélia foi trabalhar na construção civil no Distrito Federal, onde morreu, vítima de choque elétrico. Ela ficou viúva com quatro filhas pequenas. E essa criança minha mais nova, ela mamava mamadeira e ela ficava atrás de mim. Mamãe, me dá meu mamar, me dá meu mamar. E eu não tinha um centavo para comprar um leite para essa menina. Aí eu sentia muita falta da minha família, porque não tinha nem família da parte dele, nem da minha parte. Eu sofri demais. Eu lutando para cuidar dessas crianças, essas crianças passando necessidade, com fome. Sobre a família que ela sempre procurou, Dona Zélia sabe apenas o que está escrito na carteira de identidade. Onde consta como pais, Elisino Santos e Ana Correia dos Santos. Ela nasceu em 23 de março de 1940, na cidade de Almenara, Minas Gerais. Na carteira de identidade, o nome da cidade está errado. Encontrar parentes em Goiás, na cidade de Almenara, Minas Gerais, ou em Vitória da Conquista, na Bahia, é o grande sonho dessa batalhadora, que apesar de ter enfrentado tanto sofrimento, não guarda mágoas do passado. Eu acho que pai e mãe eu não tenho mais. Se tiver algum irmão ou irmã. O sonho da senhora é saber o que aconteceu lá atrás. É, o meu sonho é saber o que é que aconteceu que eles me exportaram para o mundo. Deve ter vários irmãos da senhora vivos, né? Deve ter. E o sonho é reencontrar essas pessoas. Ai, meu sonho, Luares, meu sonho. Acho que para mim, se eu encontrar alguém da minha família, acho que eu morro na meia da hora. E eu tenho sonho também de encontrar meus tios para ver se eu pareço com alguém, né? E vai ser a felicidade para a sua mãe? Vai, vai ser felicidade. E vamos preparar ela, porque eu tenho até medo. Ela falou assim, vai morrer, eu não quero que eu morre. Quer os parentes, mas ela viva. Ela viva. Você acredita que é possível encontrar algum parente dela? Acredito, em nome de Jesus eu acredito. Acredito que ela vai encontrar. E não vai demorar, não. Seria um grande presente para ela? Um grande presente. Tanto para ela como para nós, né? E vocês também compartilham desse sonho dela? Isso, nós todas compartilham, sim. Nós queremos encontrar também, conhecer tio, primos, né? Que assim, a família dela a gente não conhece ninguém, né? Então a gente também fica alegre se encontrar. Tanto ela como nós.